Centro Cirúrgico Querido, temos companhia! Olá! Bem-vindos à nossa casa feliz! Onde está o Robin? Robin? Não tem nenhum Robin aqui. Deve estar falando do nosso pequeno Jay. É claro! É isso! Ai! Ah, ah! Nada disso! É o lindinho da mamãe! Sabe, Batman, estamos fazendo esse nosso joguinho durante anos. Tem sido bem divertido, mas o trecho de fato é que nenhum de nós está ficando mais jovem. É o velho relógio correndo! Isso mesmo, amor! E Harley e eu estamos pensando que era hora de começar uma família. Acrescentar um Coringa Júnior à nossa família feliz. Mas ao invés de passar pela alegria de uma gravidez, decidimos adotar. Não podíamos fazer legalmente, mas então lembramos que sempre teve uns garotos sobrando, andando com você. Então nós pegamos um... Não! Ah, meu Deus! Precisou ser moldado, é claro. Que garoto não precisa? Mas com o tempo nós viemos a amá-lo. Como nosso filho de galo de Oijê? Ah, meu Deus! Robin! Robin! Tim, sou eu, Barbara. Você pode me ouvir? Robin! 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 Para! Vem se limpar, Bad Girl! Querido, peça a bazuca da mamãe! Vamos! Como pode ajudar o Coringa a fazer isso, Harley? Tudo bem, ele estragou um pouco o garoto, mas eu resolvo isso. Claro, você é a mamãezinha do ano. Você vai ver. Vamos ser uma grande e feliz família. Bom menino! Bom menino! Nãozą o Deus! É lindo! Então, estou com vontade de überá o time de aviation. Que, o melhor a minha pele homenagem! Obrigado.